Olá, meus amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Hoje nós vamos decorar esse lindo bolinho de girassol com velhinha de chocolate. Super fácil! Vem comigo, vamos lá? Para começar, nós vamos aplicar o chantilly branco. Eu trabalho com chantilly puro, tá gente? Eu só hidrato ele com leite condensado. Eu não uso o chantilly. Então, é só o chantilly branquinho mesmo. Coloco no saquinho. Não é uma manga de confetar, é um saquinho simples. Aplico em todo o bolo e depois a gente vai deixar ele retinho com a espátula lisa, né? Espátula reta. Tiro todo o excesso, deixo aí mais ou menos retinho. E depois eu vou trabalhar com o pincel. É, não esqueci do meu pincel não, gente. Eu compro um monte de espátula, mas o pincel é o que eu mais uso, né? Pincel de silicone que a gente trabalha na cozinha. É só encostar lá no bolo e girar a bailarina que dá esse efeito que eu acho lindo, gente. Eu amo trabalhar, além de ser super fácil, né? Bem mais fácil do que com as espátulas. É por isso que eu uso muito esse, tá? Pra fazer aí o rodapé bem bonito em amarelo. A gente vai usar aí o amarelo, o gema, corante soft gel da Fab. Pensa num corante maravilhoso. E pega a cor super facinho, olha só. Coloquei no meu chantilly, então acrescentei um pouco de leite condensado pra ficar numa textura bem boa. Olha como fica sedoso. Esse bico aqui é o 403 da Mago. Então a gente coloca, ó, a boquinha virada lá pro bolo. E a gente vai fazer esse movimento de sobe e desce, né? O movimento de zigue-zague. Pro chantilly encostar no bolo e na travessinha. E a gente vai fazer isso aí em todo o nosso rodapé, que vai ficar esse babadinho, que eu acho ele muito lindo. Esse do 403 é um pouco maior do que o 402 da Wilton, né? Mas é um modelo parecido. E agora a gente vai fazer pequenas rosetas. Esse bico é o 35, também da Mago. Um pitanguinha pequeno. Onde terminamos o babadinho com 403, a gente faz aí a rosetinha pra dar um acabamento. Uma encostadinha na outra, faz a pitanga e gira em volta. Faz a pitanga e gira em volta pra fazer a rosetinha. A velhinha de chocolate eu faço com cobertura fracionada. E a gente vai usar aí também o corante da Fab New Neocolor, que é próprio pra chocolate, também pra chantilly e também pra pasta americana, tá? Esse corante é universal, ele é ótimo, que você pode usar em todas as suas receitas. Então, eu vou colocar aqui, esse é o amarelo gema. Eu deixei ele bem clarinho, porque depois eu vou passar o pozinho também, tá? A forminha, então, que a gente vai usar é essa forma de vela de número. É 851, a referência. Ela é da Porto Formas, tá? Eu sempre coloco o chocolate no saquinho pra fazer aí com delicadeza, né? Pra não dar muita rebarba no número. Coloquei um palitinho transparente lá, vou fazer aqui o número 9. Dá aquela batidinha pra tirar as bolinhas de ar, coloco aí o palitinho e levo na geladeira de 5 minutinhos, mais ou menos, aí já tá prontinho. Já desenformei, agora eu vou passar, então, esse pó pra decoração amarelo damasco. Que vai ficar um tom aí bem parecido com o do girassol. E é só com o pincelzinho, tá? Esses pincels são aqueles de maquiagem, que eu tenho um kit aqui pra cozinha, só pra esse tipo de trabalho. Desgrudou aí o palitinho, então vamos colar novamente a mesma cobertura que eu usei aí pra fazer a velinha. Derreti de novo e eu vou colar aí o palitinho. Acontece, né, gente? Não quis tirar essa parte pra vocês verem que acontece todo tipo de coisa. Aí a gente vai aplicar aqui no bolo. No bolo eu também passei o pó perolado com o brilho da Fabi nessa parte branca, tá, gente? Que eu não gravei pra vocês, mas eu passei, por isso que tá aí bem peroladinho. Esses girassóis são de papel, né? Topper girassóis. E o nosso bolo já tá finalizado. Vou colocar umas pérolas pra ficar ainda mais bonito. Eu sempre faço esse mix com as chocobolas maiorzinhas e as menorzinhas, ó. E jogo aqui em cima. Que eu acho que fica bem legal, né? Mas é opcional também, né? Dá pra usar a criatividade pra colocar como você preferir. E já tá prontinho o nosso bolo. Olha que coisa mais linda, gente! Era isso que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!